E aí pessoal, olha, bora ver se sai, vamos ver, vamos ver, olha, olha E aí Já era, já era, já era, perdeu dois contos, perdeu dois reais Essa maquininha pessoal é um caso zero E aí Cecília, e aí Cecília, pegou? Pegou não? Por que não pegou? Porque eu tô pequena Porque o que rapaz? Tu é pequena hein? E aí Isabel, o que tu acha dessa máquina aí? Legal Legal E aí a gente Já era pessoal E aí